Tchau, tudo bem com vocês, gente? Então, já estávamos um tempo sem postar vídeos, né? Mais ou menos uns dois meses, eu acho, três, se não me engano, ou até mais. Mas infelizmente aconteceram muitas coisas, muitas, muitas, muitas coisas que ao longo dos outros vídeos eu vou comentando com vocês e que deram muitos vídeos, vão dar muitos temas para vídeos porque se eu fosse tirar um vídeo só para falar o que aconteceu tomaria muito tempo de vocês e a minha intenção não mais é ficar gravando vídeos muito longos. Eu mudei de casa também, como vocês podem ter cenário novo eu ainda não tenho um cenário fixo para gravar os vídeos esse daqui foi um cenário meio que improvisado só para eu gravar só que com tudo isso que aconteceu hoje eu vou contar para vocês uma coisa que já há muito tempo eu gostaria de falar eu não sei ainda qual vai ser direito o tema desse vídeo mas basicamente tem a ver um pouco com tudo que eu passei que fala muito sobre superação sobre aquela até aquela passagem que Paulo mesmo disse que quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte porque quando nós estamos fracos, quando nós estamos na pior nós reconhecemos a soberania de Deus nós nos achegamos mais a Deus e aí a gente se torna forte porque a gente reconhece que a gente não é nada sem Ele e com isso eu me lembrei de alguns sonhos que há muito tempo eu já tive um desejo de contar esses sonhos para vocês e gravar um vídeo falando sobre isso mas eu nunca tive a oportunidade de fazer um vídeo eu acho que para eu voltar para essa minha volta o legal era eu falar desses meus sonhos quando eu morava nos Estados Unidos para quem me segue já sabe um tempo que eu morei um tempo lá eu tinha vários pesadelos constantes de que um furacão vinha e me pegava para quem não sabe, Dallas, Texas tem muito tornado e um dos meus maiores medos no tempo que eu morava lá era a questão do tornado, dos furacões e tudo mais que eu tinha muito medo e eu tinha muitos pesadelos de que era anunciado o tornado eu via o tornado e eu saía correndo, saía correndo desesperado com medo dele e tudo mais e mesmo depois de eu ter voltado para o Brasil eu continuei tendo esses pesadelos sabe aquele tipo de pesadelo que você tem constantemente? só que um belo dia eu tive um sonho diferente eu sonhei que o furacão ele vinha e eu corria, corria, corria só que eu não dava conta de correr e ele me pegava e dentro dele eu via vaca eu via máquina de lavar eu via um monte de coisa acontecendo ele me pegava, me sacudia toda e de repente ele ia embora e me jogava me cuspia e eu caía em terra assim tipo meu Deus, eu corri tanto tempo desse tornado eu fugi tanto desse tornado para ser só isso eu achei que se quando o tornado viesse eu ia morrer, eu ia, né a coisa pior ia acontecer mas eu fugi tanto de uma coisa que na verdade eu dei conta depois que eu tive esse sonho quando eu acordei com uma esperança de que os meus maiores medos eles poderiam ser vencidos quando eu enfrentasse eles quando eu passasse por eles e parasse de fugir, né de eu parar de ficar correndo e depois que eu tive esse sonho milagrosamente eu nunca mais tive sonho nenhum de que um tornado estava vindo para me pegar e eu posso tirar como resumo de tudo o que aconteceu basicamente que quando eu sou fraca aí é que eu sou forte nós temos que nos superar nós temos que vencer os nossos medos nós temos que encarar a realidade e parar de fugir daquilo que a gente tanto teme daquilo que a gente acha que a gente nunca vai ser capaz de vencer daquilo que é um verdadeiro tornado nas nossas vidas daquilo que só de pensar o nosso coração palpita a gente quase bota para fora tudo enfim essa é a mensagem do vídeo de hoje eu não sei se eu vou estar postando semanalmente a minha intenção é continuar postando todas as quartas-feiras espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês tenham gostado do meu grande retorno coloca aqui embaixo se você gostou coloca aqui embaixo algum comentário se esse vídeo foi bom para você se esse vídeo foi realmente edificante na sua vida a minha intenção em estar fazendo vídeos não é ficar famosa não é nada disso a minha intenção na verdade é edificar vidas eu não estou aqui falando com uma câmera à toa eu estou falando aqui para que as minhas palavras sejam semente na sua vida e elas venham crescer e florescer e venham dar frutos eu não tenho mais Facebook eu só tenho Instagram me siga nas minhas na minha única rede social inscreva no canal também se você não é inscrito aproveita para dar uma olhadinha nos outros vídeos nos vídeos anteriores para me conhecer um pouco mais para que quando eu vier contar para vocês tudo o que aconteceu nesses 2, 3 meses que foram como se fossem 10 anos de vida você não vai ficar por fora disso dê o seu like quanto mais like tiver mais eu vou saber que você gostou de eu ter voltado tá bom? um beijo fica com Deus e até o próximo vídeo vai ter o próximo eu prometo que eu não vou sumir mais tá bom? 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 tá bom?